E o pessoal do Metal é mesmo fofinho! A primeira vez que esse álbum saí estávamos a ouvir um vocalista que já tinha morrido, que se suicidou e estávamos a ouvir um baixista se não estou em erro, que estava naquele momento que o álbum já saiu preso porque matou o outro guitarrista que estávamos a ouvir. Se tu pudesses viver da música, tu vivias na música, eu tenho a certeza, não? Pelo menos experimentava. Tu gostas de alforreca, essas coisas? Acredito! Às vezes ou têm comportamentos tóxicos ou têm problemas e o pessoal curte ver o músico a desmoronar-se. A banda é pequena, eu adoro! Pá, amo estes... Eu sou o embaixador! Chuparam-os a todos em filinha! A banda começa tipo a ganhar... Mediatismo! Venderam-se! Antigamente era muito melhor, e agora? Parece-me uma noite boa, é bem passada para quem pagou 25 euros de bilhete Estás a ver? Cheguei aqui e levou um soco na tromba Boa noite! Sim, porra! Sobretudo na América, que não é SNS, não é? É 25 mais de 3 mil para o aparelho que vais ficar com a cremalheira toda torta! Às vezes as opiniões dos artistas é quase como tentar dar um comprimido a um cão Tu metes no meio do queijo e tal, vê se entra... O queijo tende a arte e entra mais facilmente, assim, às vezes... Mas às vezes dá um bocado de vontade de pegar no queijo e tirar a pílula e dizer que é isto! O Picasso era uma pessoa que orgulhava-se em destruir psicologicamente mulheres que ele achava que tipo que a melhor maneira de conseguir retratar uma mulher era obliterá-la psicologicamente Nas formas de expressão criativa, artística e política, estamos à procura de um discurso tão sanitário que navegue tão bem ali as pedras daquilo que não é polémico que depois pode perder a substância toda A questão do aborto ignora completamente aquilo que se sabe sobre o que é que é a consciência sobre o que é que é uma pessoa para tornar isto uma discussão puramente ideológica barra metafísica que é tipo, eu acredito em alma e que a alma começa na concepção Com relação não é causalidade Certo Isto é a base de todas as teorias da conspiração e eles acham que é, não é? E a outra base de... Não sabias que os gelatos provocam cancro da pele? Ah, imagina! Até refletir o sol Estamos a descobrir cada vez mais de quantas formas estamos programados para viver em sociedade e aqui entra o argumento científico, biológico forte e que tira um bocadinho de subjetividade na minha opinião tira um bocadinho de subjetividade a esta realidade intrasubjetiva dos direitos humanos Estamos programados para viver em sociedade não é uma sociedade necessariamente global e igualitária A evidência científica na ciência social ou na humanidade não é comprovável em ambiente controlado Sim O ambiente controlado não existe e tu podes pegar numa pessoa... podes clonar o Hitler criar um ser humano com exatamente o mesmo código genético à nascença Sim, são demasiadas variáveis Exatamente Ser um ser humano completamente diferente A família dela é tudo mesmo indígena da Zona da Península do Rio de Janeiro Sim A avó dela ainda fala maia Fala maia? Dialecto maia Tipo... Eu tenho... Afinal os espanhóis não mataram todos Pois quiserem falarmos disto mas eu tenho um álbum co-escrito com a minha mulher e com a avó dela que é uma banda Tuga tipo chamada Sots que tem temática maia Falaram comigo por causa da minha mulher a gente ligou à dona Rosário Chama-se Rosário? Sim Claro Claro Clássico Ligámos à Tati a gente chama-lhe Tati só faz aí umas expressões em maia e ela tipo diz-lhe porque ela não sabe muito bem a escrever e fizemos tipo um dicionário para estarem a meter-se nas maias tipo nas letras Tipo... Apropriação cultural Top Mesmo Não me que vem da origem, está a chave É isso Fiquei com o Venom e tudo Top Aprecias o Venom? Os filmes estão quadrados Ainda não vi os filmes aprecio mais tipo de desenhos animados quando era público Mas é... é engraçado porque... quer dizer não sei não sei como é que é o Venom mas... tu Ricardo nosso cúmplice desta semana tens uma vida dupla, não é? É verdade Continuando na senda dos nossos cúmplices respeitáveis Ele também é advogado Não Ela disse respeitáveis Ele é semirrespeitável Ele durante o dia é respeitável é biólogo marinho investigador É biólogo marinho Curto bem À noite é vocalista de uma banda de metal aliás melodic death metal É verdade Lusitanian melodic death metal Isso é uma tanga que nós inventamos mas sim Já entramos nisso O que é que se quer dizer? Opa A cena do death metal melodic é assim Nós metemos o o pormenor do Lusitanian precisamente porque de onde vem o death metal melodic é do norte da Europa particularmente da cidade de Gotemburgo e lá é um bocado tipo a capital do Melo Death mundial e é onde estão praticamente todas as grandes bandas do género e no Flames Dark Tranquility e por aí fora também tem algumas agora na Finlândia e um pouco até pelo mundo inteiro é uma coisa que já se espalhou pelos continentes todos já existem bandas da América Latina a surgir aqui em Portugal temos poucas e nós começamos a utilizar um bocado essa tag porque também havia muita confusão de malta que nos vinha ouvir de fora que apanham as coisas pelos algoritmos Spotify, YouTube e assim e perguntámos genuinamente se nós éramos da Finlândia da Noruega ou da Suécia e nós começamos a meter lá tipo Lusitanian Death Metal para não meter Portuguese que é um bocado foleiro se o pessoal vai investigar Lusitanian Lusitânia e Portugal e assim o Pedrócas também vai gostar mais? vai vai eu acho que vai ser a nossa maior fama eu ofereço-lhe um bilhete se eu vier ao concerto ofereço-lhe um bilhete não garanto que ele vai gostar eu não percebo nada de metal não estou a par da cultura mas há uma impressão que eu tenho é que o pessoal do metal é muito cultural a expressão artística é é muito é pesada né? em termos emocionais e o pessoal do metal é mesmo fofinho toda a gente que eu conheço do metal é mesmo fofinho opá eu acho que há muita coisa para descompactar aí mas eu acho que uma das razões é provavelmente que o estilo musical e a cena também tira-nos um bocado qualquer agressividade que possas ter no dia a dia eu acho que na minha opinião pelo menos a mim esgota-me um bocado é uma cena que é muito catártica nesse aspecto e de certeza que deve ajudar bastante mas também eu acho que há um bocado aquela questão de nós somos um bocado self-conscious da forma como os outros nos veem e opá às vezes quando estamos pronto entre pessoas do mundo normal acho que deve haver algum esforço e eu pelo menos como estou consciente disso às vezes há assim algum esforço para uma pessoa tipo comportar-se um bocadinho melhor para não ser julgada como indígena realmente sacares uma galinha de capitais num restaurante era chato exato da outra vez que rouba da mão imagino que sim imagino que sim porque imagina eu tenho por acaso isso que o Chico disse e eu também concordo que é é um mundo que está muito afastado de mim mas eu também tenho essa ideia das pessoas todas e até familiares meus que tinham bandas quando eram mais novos são pessoas muito muito calmas é tipo o pessoal que anda no boxe estás a ver? ou um dos esportes de luta e depois são um boé calmingos na vida real pois é isso estás a ver? tenho essa noção completamente errada provavelmente se calhar mostras-me um amigo teu e ele roubava-nos a nós todos talvez eu tenha esse amigo mas pelo menos se tiver amigos interessantes opá na terceira do metal eu pelo menos em concertos posso dizer que é dos sítios onde eu me sinto mais seguro porque os ambientes nos concertos de metal pelo menos aqui em Portugal que foi onde eu fui mais infelizmente ainda não fui a muitos concertos lá fora mas aqui é um sítio opá não drogas pesadas é super raro o pessoal tem comportamentos assim um bocadinho pronto excitados meio selvagens mas nunca é tipo exageradamente agressivo nunca vês daqueles casos pronto que às vezes acontecem em vestibais grandes tipo de Astroworld já sabia já sabia tem essa cena mas desculpa não é um bocado isso e também também como é um meio pequeno e toda a gente se conhece também ajuda um bocado a ser um bocadinho um ambiente mais familiar 14 em Portugal 15 sim e o Fernando Ribeiro vai por 5 sim e ele agora teve um filho portanto somos 27 neste momento não mas porque é uma coisa ou seja tendo em conta faz-me lembrar muito de como é que era o hip-hop há 10 anos atrás mais ou menos percebes em que eu ia ver um concerto hip-hop e estavam tipo grandes bandas cá em Portugal ou seja grandes bandas vamos pôr muitas aspas nas grandes bandas mas bons grupos de hip-hop reconhecidos mundialmente estavam tipo 60 pessoas que são para as mesmas a canção e eram ou seja se calhar fazendo o paralismo para o metal se calhar vocês conhecem-se de festas eu fui àquela festa e estavam ou seja aquelas pessoas são sempre as mesmas não aparece muito mais gente nova os espaços também são pequenos não sei estás a ver? confere os espaços são pequenos então agora que o Covid começaram a fechar alguns espaços e em geral é assim Portugal tem um país bastante rico em festivais de metal temos muita coisa temos tipo o Vagos sim temos o Vagos Open Air em Aveiro e agora temos o Voa Rock Fest em Lisboa que já é um festival que traz bandas como o Slipknot e o Bring Me The Horizons já é tipo um estádio cheio uma coisa assim magnânima e temos vários micro festivais pelo país inteiro principalmente concentrados a norte Lisboa para cima principalmente mas em geral sim é um bocado o mesmo público que vai a todos eu tenho ideia que há cada vez mais pessoas a gostar aqui em Portugal definitivamente já há um bocadinho mais abertura mental mas também eu entendo perfeitamente que não seja um género tão fácil de popularizar como o hip-hop porque é um género que faz de propósito para não ser combinativo para não ser a ideia é ser subversivo a ideia é ser não tem de ser necessariamente violento mas a ideia é ser contra a cultura tem sempre uma vibe muito anti-sistema e isso dificulta bastante a popularização de uma banda bastante e o sistema também tem dificuldade em cooptar a estética do metal sim e nós também vibramos um bocado com isso mas tu também tinhas isso no hip-hop há uns anos atrás é isso mas o sistema tem mais facilidade em cooptar pelo ritmo lá está pela performatividade não tão gutural e os municipal lembro-me quando era puto os municipal passavam na rádio sim estás a ver? mas normalmente as músicas mais acessíveis da luna exceção que confirma a regra os Metallica também passavam na renascença mas é isso que eu estou a dizer o metal pode ser comercializado para esse fim como o hip-hop foi e tens bandas altamente comerciais pelo menos dentro do metal é assim nós funcionamos um bocado diferentes a níveis de números uma coisa é os números do Justin Bieber e da Ariana Grande isso para nós são números um bocado impensáveis não sei o que se fala em Metallica mas por exemplo quando vais a bandas como Bring Me The Horizon é uma banda relativamente recente é uma banda que chega a mais de 10 milhões de montalistas no Spotify o que para alguém que tem uma banda de metal isso é absurdo comparativamente e já há bandas como Avenged Sevenfold recentemente Gojira, Ghost são bandas que estão a ficar extremamente populares e passam na rádio principalmente Ghost passar na rádio globalmente porque quando vamos mais para os países nórdicos e assim é normal passar metal um bocadinho mais agressivo na rádio até em horário nobre aqui não tanto e aqui também lá está Montepelo aqui também passavam na rádio mas normalmente eu tenho ideia que eram as músicas assim um bocadinho mais acessíveis eu lembro que a última deles que mais bateu na rádio era uma música chamada The Last Of Us e era basicamente não tinha não tinha vocais guturais e era assim uma vibe muito rock gótico não tinha assim muito muito de metal porque aqui é mais difícil sem dúvida e lá está eu entendo aqui ainda é um país onde há os dois mundos tens o metal tem um circuito próprio tem bares próprios revistas próprias festivais próprios toda a dinamização as bandas é assim há um rift há uma barreira em outros países principalmente lá está para dar o mesmo exemplo do norte da Europa já é um bocadinho mais difundido e já é um bocadinho já é um bocadinho mais normal aqui nem tanto e eu não sei como é que vai ser porque também é uma questão cultural aquilo é puramente cultural de lá tens o exemplo da Noruega que a certa altura não sei se ainda é verdade mas a certa altura era verdade que a maior exportação cultural da Noruega era black metal e eram bandas black metal satânico que é tipo é uma coisa boa e fixe para meteres no currículo estás a ver? é tipo nossa maior exportação cultural é uma questão que sempre me assolou qual é que é a diferença entre black metal death metal e vários e todos os sub-géneros e speed metal, trash metal pá é assim os sub-géneros de metal é uma cena muito folclórica porque nós temos uma obsessão é como uma pessoa se identifica eu identifico-me com black metal a cada lugar por exemplo System of a Down é new metal é chamam-lhe new metal mas Limp Bizkit é new metal sim tem nada a ver uma coisa com a outra o new metal é das tags mais aleatórias que há porque foi um bocado tipo o sítio onde meteram todas aquelas bandas dos anos 2000 e poucos que não sabiam bem o que é que eram portanto se tu encontras no mesmo sítio Linkin Park Limp Bizkit Slipknot que tem tudo a ver Korn Korn também acho que a ética tem new metal já tipo o new metal foi uma cena que opá nem sei de onde é que veio a tag porque lá sei eu era miúdo quando isso aliás eu quando era miúdo nem sei se se dizia no metal eu não me lembro da gente dizer isto quando falámos disso também de Korn mas eu acho que foi uma cena que foi um bocado criada pelos mídia para meter todas aquelas bandas que tinham tinham bué groove não tinham tantos solos era comum aparecer misturas com rap exatamente até tipo até se nota pequenos traços por exemplo em Slipknot no início é sempre com aqueles vocais mais agressivos mas tem tem sempre um bocadinho depois tinhas Limp Bizkit claro Fred does da uma falta de onda tem uma música com os com os com os com os com os é provável é é é não posso dizer o nome aqui é tem SHAYMON é um cover fizeram um cover da música com eles dois ou seja ele juntou o Redman e o Method não o Redman não o Redman ou o Methodman e o Yuris fizeram uma version da música que top vou dizer mas então como é a catalogação por exemplo é assim em termos semânticos, black metal death metal parece-me uma coisa que te sobreponha no metal em geral tens sub-géneros grandes, parecens tens os sub-sub-géneros que acho que nem adianta entrar por aí que isso é um mundo e depois chega um ponto em que parece que cada banda cria um para si para ser o special snowflake tipo Lusitanian mas dentro dos géneros grandes black metal é mais uma cena do norte da Europa e foi um bocado criado como uma resposta a death metal no entendimento deles que se calhar à larga escala não faz sentido nenhum mas no entendimento deles o death metal estava a ficar muito polido, eles até utilizavam o termo comercial antes de começares a falar porque assim, nós somos muito leigos e o pessoal que está a ver isto vai ficar todo a ver isto ou seja, quando tu diz imagina, tu está a falar death metal diz alguma particularidade de death metal? é tipo, gritam muito? sim em quase todos os géneros gritam muito isso é uma assunção bastante segura de qualquer género de metal mas em todos estes três tens o thrash, o death e o black que acabam por ser dos três mais badalados mas tens o nu e por aí fora mas dentro destes três todos gritam os que têm os vocais mais agressivos para a população em geral é provavelmente o black metal e o death o black metal lá está, é uma cena mais europeia há um pouco por todo o mundo mas é uma cena mais gênesis europeia e é uma cena mais crua mais ambiental e também é muito comum ter temáticas anticristãs não necessariamente satânicas mas anticristãs até é mais comum do que propriamente satânico é um género muito subversivo mesmo e em geral prima um bocado pela iconografia também é o que é mais comum ver o pessoal pintado que tem o chamado corpo sepente tem aquelas maquilhagens tipo branco e preto meio à kiss se a malta curte por lá que é ver isto vai me matar mas é um fuck parecem os kiss não dá para escapar isso é o que então? isso é black metal kiss? kiss a banda tipo kiss eles parecem a maquilhagem é similar ou esqueço menos folclórica mas sim e depois tens o death metal que é as temáticas já são um bocadinho mais em geral são coisas tipo obscuras violentas é um género que lá está como o black também tem tendência para ser um bocado fast paced é rápido agressivo os vocais também diferem um pouco entre os dois no death metal é mais comum as cenas graves aquele gutural grave no black metal é mais comum o agudo mas depois há bandas que experimentam com coisas diferentes são tendências e depois o thrash o thrash é fácil de explicar porque toda a gente ouve thrash metallic é thrash metal ok tem músicas que são um bocadinho mais comerciais mas em geral toda aquela cena do master of puppets do kill them all do ride the lightning e mesmo muitas músicas do black album que é onde está nothing else matters toda a gente conhece podem ser catalogadas como thrash metal ok e isso é mais fácil os vocais é isso lá está é mais comum ser aquela cena tipo mais arranhada mas não tão agressiva aquela cena de James Hetfield pronto e esses pontos da iconografia e do e do conteúdo lírico vamos por assim de que falaste agressivos no caso anticristãos mas mas subversivos em si e que demonstram é subversivo e é agressivo não é e falavas há pouco de ser um alto destaque catártico é performativo ou é genuíno percebes o que eu quero dizer depende da banda ok muito honestamente depende da banda opá há bandas e bandas há histórias e histórias vou começar pelo pior começamos pelo pior depois subimos Mayhem Mayhem é uma banda icónica do black metal eu acho que não prometo que gostem da história conta a história mas conta mas Mayhem é uma banda com o primeiro álbum deles que é o The Mysteries de um satanas é um álbum que a capa é uma fotografia tratada de uma igreja que está a arder que foi pós-tarder por um dos membros da banda e o que estámos a ouvir a primeira vez que esse álbum saí estávamos a ouvir um vocalista que já tinha morrido que se suicidou e estávamos a ouvir um baixista se não estou em erro que estava naquele momento o álbum já saiu preso porque matou o outro guitarrista que estávamos a ouvir e tu achas que nós devíamos gostar dessa história? isso é uma quarta-feira normal isto é o exemplo há bandas assim um bocadinho mais são os real? são os real isso é o mais real que podes ter isto é simplesmente horrível mas depois tens bandas que é mais performativa uma cena mais artística e isso são a maioria de longe são a maioria e no caso do death metal tens casos muito pontuados mas em geral também é puramente performativo é um bocado aquela curiosidade mórbida que temos por exemplo nos filmes de terror que temos por exemplo é pela estética é um bocado tipo aquela cena do fruto proibido que a malta curte isso é que é fixe eu acho que isso é bem interessante que é tipo sim também se tu fosses sempre se as bandas em qualquer vertente musical não fosse performativa já vejo este tipo de letras que iam falar mas me aborrecidas sim claro não tens uma vida assim tão interessante o que é que é interessante meu mentir estás a ver para tu poderes fazer grandes coisas tive uma banda de death metal a falar sobre o dia que teve acordou de banhar que foi o Nesquik foi trabalhar por exemplo o Como Restos fazia isso fazia isso levei o meu carro a passear de uma forma diferente mas fazia isso morre aos ciclistas que aí nunca sim claro e eles diziam que a gente estava a pensar aquilo era música sobre si e foi a primeira música de intervenção mas já lá está também há muitas cenas que são na tanga no metal e há cenas por acaso são bastante engraçadas por exemplo Steel Panther é uma banda que neste momento faz tours mundiais é uma banda que criaram é uma banda puramente na tanga mas tocam todos bastante bem e a ideia é um bocado satirizar aquela cena do metal dos anos 80 do hair metal tipo os Poison o Esqueço um bocado os Guns N' Roses aquela cena do Party Hard eles levam isso tipo ao extremo e é pronto é um bocado é o humor um bocado básico mas aquilo acaba por ser engraçado por acaso é uma cena fixe mas em geral a malta do metal não se leva assim tão a sério eu dei o exemplo de Mayhem que é para saberem também que há sempre pessoal que leva mas honestamente não é a maioria e isto em grande parte é puramente performativo é um bocado explorar emoções que normalmente não são não são exploradas nos outros géneros musicais ou não tão bem exploradas pois e essa exploração da da mitologia espírita não é mais ou menos com que tem dores anti-religiosos ou não mas por exemplo estavas a falar estavas a falar disso e eu estava a pensar na história que o vosso álbum Sandy Throne se não me engano foi escrito por ti não é conta e lá está tem duas personagens e uma delas é um espírito sim correto? passou a ser ao longo da história mas é uma coisa que está muito presente num estilo musical e que parece tendo em conta que o metal continua a existir e que não parece estar a divergir muito que parece ser um sem fim de exploração um mundo onde dá sempre para explorar é sem dúvida é um mundo tanto a nível de sonoridade a nível de temática porque lá estávamos a falar dos sub-subgéneros eu não estava na tanga existem bandas com sonoridades tão dispa entre elas que é ah tens desde bandas como como doom metal que abordam coisas mais temas um bocadinho mais depressivos mais triste é uma coisa muito arrastada muito lenta até até o thrash que é uma coisa mais ou de festa ou de intervenção ou tipo a cena a nível temático o metal é um género bastante completo está de tudo para todos até há metal cristão não sou fã mas existe e é um sinal que o género lá está até é o mesmo é no mesmo género musical tem este tipo cristão anticristão satânico antissatânico pá já vi de tudo e é aquela cena de sub-géneros tipo cada banda ter o seu mas não é isso que enriquece também o estilo musical e é o que o faz manter vivo e é por isso que já está vivo há quase 50 anos para as coisas não evoluírem ficar sempre ali isso é uma luta que nós temos muito dentro do metal porque pá todos os géneros acredito que no hip-hop pronto eu tenho algum contacto com o hip-hop está amanhã e no metal também temos o mesmo problema e acho que até é um bocado preocupante que é o purismo eu acho isso uma banhada desculpem para toda a gente eu acho isso uma banhada e eu era de Deus antigamente sim sim mas acho isso uma banhada não mas é horrível imagina um género como o heavy metal que já não é convidativo já não é fácil a gente manter-se um bocado à tona se estivermos a ser puristas a coisa não evolui não atraímos uma alta nova e morre ponto final pois é isso porque imagina eu acredito que se vocês quero fazer uma coisa bem à toa mas eu acredito que se vocês se alguns de vocês se comercializessem mais um bocado a própria sonoridade está a ver poderiam muitas das bandas portuguesas de metal sobreviver apenas do metal e sendo que o metal em Portugal se calhar para a maioria é um lobby é um hobby sempre de fato tens uma banda tocas mas depois és biólogo ou és professor ou és isto ou aquilo é um bocado isso mas se tu pudesses viver da música tu vivias da música tenho a certeza pelo menos experimentou tu gostas alforreca dessas coisas acredito mas mas se pudesses viver da música e fazeres tours pelo país inteiro se calhar faço mas grandes palos o país nem digo porque é um mercado super pequeno mas pelo mundo que até tem muito mais interesse sim pelo menos experimentava porque já experimentei ser viola estou a experimentar agora mas pelo menos experimentava durante todos os tempos e quase toda a gente que faz metal gostaria de viver da música só que lá está agora até temos algumas bandas a furar um bocadinho mais mas quando digo um bocadinho mais é um bocadinho mais numa indústria mas agora já temos outra banda antes tinha quando digo outra porque antes era só Moonspell praticamente durante muito tempo foi só Moonspell que foi a única banda que tinha relevância internacional e pronto e vivem de tours e de álbuns e agora temos outro exemplo temos Gheria que se assinaram por uma major label também já teve estas outras bandas a assinar por major labels a começar também a ter um bocadinho por exemplo então não foram a Austin é verdade várias afinal por ser mais meta do que pensava esse é clássico é verdade e agora está a fazer o cagarei a andar olha como é que é o tio Gel o tio Gel mas é o tio Gel não é? o Calista sim um dos calistas é o principal não mas a cena é que o comercializar é um bocado difícil porque assim há bandas que o fazem e eu sou todo a favor só que também as pessoas têm muita paixão ao tipo específico de música que querem fazer e às vezes esse tipo não é muito convidativo isto também como é um bocado um trabalho de amor tem um bocado aquela particularidade há pessoas que não querem mesmo não é que não tenham habilidade nós temos excelentes músicos de metal em Portugal não é que não tenham a habilidade de comercializar era só simplificar e acalmar é mais difícil do que o que parece mas acredito que uma boa quantidade deles tem essa capacidade simplesmente não querem porque isto lá está é um bocado aquela veia puramente artística de arte é expressão e é assim que eles querem expressar ponto final se isso implica terem menos sucesso ou terem um bocado nadar na lama porque é difícil com a sonoridade que tem de atrair muita gente assim seja isso é muito giro gosto muito dessa mentalidade acho que giro mas imagina que uma banda estás a ver desse circuito fechado que estás a dizer queria olha pronto vamos tentar fazer assim para chegarmos a mais pessoas se calhar os outros puristas afastavam logo imediatamente percebe o que eu estou a dizer imediatamente às vezes há bandas que nem sequer fazem isso por querer chegar a mais pessoas simplesmente porque gostam de outras sonoridades e os puristas caem-lhes aí em cima tipo às vezes dá um bocado a sensação já estou a exagerar mas se tens mais com os fãs és um vendido às vezes chega ao número 12 pá não sei que seja a tua mãe e mesmo sendo dá-te-as a vender tu tiveste a ser para mim das mais ridículas que aconteceu foi os Linkin Park falaste deles até há bocado que eles tinham aquela sonoridade que era já muito mainstream quiseram fazer uma coisa mais pop no último concerto foram apropados e depois até o gajo matou-se lembras-te disso? e até depois fizeram dizer que foram os fãs no final mas tentaram fazer uma coisa mais melódica e dentro de uma melodia que já é boé mainstream não estamos a falar de uma banda pura não estamos a falar de uma banda que tem um álbum com o Jay-Z sim tem um álbum com o Jay-Z por exemplo ou seja dentro desse espaço que é o estilo musical do Linkin Park tem mesmo isso também que é as pessoas não querem mudanças eu gosto daquilo e vou comer aquilo para sempre mas é uma coisa um bocado em geral eu acho que vive-se um bocadinho menos em géneros que vivem mais de música nova como por exemplo o pop e o hip-hop eu acho que são um bocadinho um bocadinho mais receptivos que o metal o metal tem muito aquela cena da eu acho que é da subcultura o fato de unidade conta imenso há uma reverência muito grande por quem criou certo som e certo estilo e está em certa banda bandas como Black Sabbath são completamente reverenciadas e depois às vezes bandas grandes que mudam de som não é bem aceito porque é uma coisa muito querida pelas frases mas são muito intensos nesse aspecto na música em geral já são mas então no metal essa música é fantástica depois eu vou dar o exemplo mais pequeno Corona conjunto Corona fizeram agora lançaram este álbum que é uma cena muito reggaetão estás a ver e tu vais aos comentários no Youtube e tem lá pessoal a dizer que não curta ou seja e até o DB até fez um bolso a falar sobre ok vocês não estão a gostar da nova sonoridade mas tipo tentem ouvir estás a ver porque a verdade é um artista e ele até disse uma cena super interessante que é eu prefiro morrer logo rápido do que ter uma morte lenta ou seja ser um artista que vai morrendo gradualmente e não de repente mas isso também tem muito a ver com lá está o que é que é a tua expressão artística para ti sim mas tu mudares acho que é bom estás para fazer a mesma coisa sempre eu acho que depende do artista artistas que não querem mudar que gostam mesmo e são super apaixonados por aquilo que fazem e são um bocado repetitivos por exemplo eu vi ACDC e eu adoro mas é uma banda que lançou o mesmo álbum a carreira em toda e é uma carreira longa tipo é sempre o mesmo álbum mas tu vais vê-los ao vivo e eu acho que quase ninguém vai ser tão bom ator eles estão ali e eu quando vi ao vivo eles estavam a curtir a vida deles estavam a adorar e curtiam as músicas novas iguais às antigas que quando digo iguais são mesmo iguais mas tipo curtiam-nas de igual forma há bandas que preferem ser assim e eu quem se quer exprimir assim tudo bem mas eu estou um bocado com ele acho que a mudança acaba por ser um bocadinho mais interessante senão se ninguém fizer um esforço para mudar não se traz nada novo à mesa estás a ver porque a única oportunidade que uma banda tem de trazer algo novo à mesa é quando começa e depois a partir daí faz sempre o mesmo álbum e acabou e a inovação fica tipo nos ombros da outra banda ah eu acho que é mesmo importante os artistas também mostrarem que evoluindo no caso de Linkin Park é uma coisa que a mim faz imensa confusão porque na altura em que isso aconteceu é como tu disseste Linkin Park nunca foi uma banda extrema até foi sempre uma banda bastante orilhuda bastante acessível mesmo para mesmo para os padrões de agora e os álbuns antigos não desapareceram e eles já têm uma carrada de álbuns no estilo antigo e depois há outra cena comigo que me molda um bocado que é os fãs de Linkin Park que eles têm superfãs uma tonelada de superfãs é uma banda com fãs obcecados os mesmos que muitos deles os apouparam nos concertos modernos não se sabiam que o Chester tinha problemas crónicos com depressão portanto tens ali um músico que supostamente amas e adoras e é a melhor cena de sempre muda de género tens depressão olhas um otário podias morrer o público estava a mandar merdas para a cabeça mas isto é aquela cena também que as pessoas na música é uma cena que me faz muito confusão e o rock e o metal também têm um bocado esse problema o hipoque um bocado também que as pessoas às vezes parecem que curtem mais o músico tóxico e o drama à volta da vida dele não é tóxico às vezes não tanto às vezes ou têm comportamentos tóxicos ou têm problemas e o pessoal curte ver o músico a desmoronar-se a fazer as neiras desde os Led Zeppelin a estragar em quartos de hotel até as histórias do Marilyn Manson que agora só ficaram piores contra todas as possibilidades só ficaram piores o pessoal curte ver músicos que ou têm comportamentos tóxicos ou se autodestroem e parece que até gostam de contribuir para isso é eles vivem quase tantos dramas musicais e não só são as quedas a queda do ídolo assim que sim a queda do ídolo é um isso também é muito proporcionado pela questão mediática mas só retrocedendo em relação à inovação eu não estava a dizer que as pessoas que os artistas não devem alterar a sua proposta eu acho eu acho é que colocar assim um juízo de valor depois falaste e se disse etc colocar um juízo de valor sobre quem muda ou quem fica é que não me parece adequado lá está cada um faz aquilo que entende aqui se calhar a toxicidade vamos pôr aquilo a que eu atribuo um valor axiológico negativo é mesmo de quem decide expressar-se em vez de pá, olha eu já não ouço é quem decide expressar-se não, agora és uma merda agora já não gosto de ti mas querem fazer questão de dizer à pessoa do género quem é estupro é isso quer dizer desculpa deixa-me só reformular qualquer pessoa imagina eu, o Ricardo acredito que tenha pessoas que gostam muito da música dele e se calhar tem um bacana ela acredita que não é certo é certo tem pessoas que gostam da banda dele e da música dele e claro que estou no direito do Ricardo agora fazer ou mesmo num concerto imagina o Carro Mal num concerto e o pessoal no final dizia eu não curti muito é legítimo isso agora se tu curtes assim tanto do artista e normalmente os artistas a maior parte eles são todos fodidos da cabeça estás a ver porque é que tu te fazes questão de ir lá ir tocar por um lado tu também sentes ali uma ligação muito especial e aquilo como se fosse teu enquanto fã e portanto também também crê um mecanismo em que tu achas que tens propriedade aliás isso é emocional sobre aquilo isso acontece muitas vezes quando imagina a banda é pequena eu adoro pá há um estes eu sou o embaixador chuparam-os a todos em filinha a banda começa tipo a ganhar mediatismo é isso é pá antigamente era muito melhor e agora fazem música é muito melhor tem um estudo bom que podem gravar já não estou a gravar com o iphone não tem um estudo uma coisa boa já não curto gravar com produtores é horrível isso acontece mas acho que aconteceu também comigo do tempo e do tom exato mas isso aconteceu acho que aconteceu acho que acontece com toda a gente é aquela cena hipster do gatekeeping o pessoal adora tem aquela coisinha especial para si eu é que conheço esta banda é minha isto é meu este cantinho do mundo é meu sinto-me especial por conhecer esta banda a banda começa a ficar conhecida e perde aquela sensação de ser única mas é dentro daquilo que ele disse que as pessoas sentem uma ligação emocional quase como se fizessem parte da banda e repara ainda há bocado falaste acreditas que há pessoas eu também acredito que um dia ainda nos hei de encontrar que há pessoas que gostam do nosso som mas também já apanhei estou brincando estou brincando já apanhei pessoal imagina acabas um concerto foi um concerto de uma hora e tal tiveste ali é um género um bocado teixativo ao vivo e eu saio cansado não sou uma pessoa que faz muito exercício não se cuida muito e eu saio para morrer mas tens uma boa pele só deixando isto claro tens uma boa pele obrigado o segredo é drogas olha já estás a contribuir para a estigmatização da tua subcultura por acaso não há mais ou menos ou seja eles sabem há muito essa cena esse estigma com as drogas no metal já houve mais antes havia aquela cena tipo o cabelo comprido o t-shirt preto drogado com o acento no O mas hoje em dia há menos que acho que há um bocado mais como há mais contacto entre as pessoas em geral já entendem que não é bem assim eu há bocado estava a mandar a piada da droga mas a única coisa que se vê em concertos de metal que eu vejo pelo menos é opá pronto é erva é música erva nem pensar só no metal vai mais lá nunca vi sem qualquer tipo de música sim mas se é erva nós estávamos a falar de droga mas mas teve você acha que eu poderia te lhe corrigir não é bem assim estupefaciente eu poderia te precisar de fumar uns tarolos mas é que eu vou te acalmar que ele está muito estressado isto vimos de alguém que não fuma erva porque opá se eu der dois passos se eu der dois passos estou aqui a falar contigo sentado e a dormir só olhar para ti tipo e quando estou a falar contigo fecha os olhos fica assim ok portanto é só cocaína só 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 cocaína mas isso é por ser investigador é sim é por pressões da FCT e não sei o que pá e tens de lançar e o Covid e não sei o que tens de escrever a tese pronto tenho que me drogar se não consigo mas não mas voltando à cena que é tipo aquilo não gera um bocado taxativo e tudo em mim quando estou a sair do palco diz opá estou aqui a morrer tiro fotos com as pessoas opá assino autógrafos se pedirem ajudo na barraca de Murch mas estou claramente ali a falecer e já me aconteceu chegar um gajo à minha beira é man curti bué estou a banda mas olha uma coisa porquê que tu tens de cantar assim e eu fico como ah sim porquê que não fazes uma coisa porquê que não não cantas tipo normalmente nem que arranjas um bocadinho e eu bro porque a banda é porque a banda é assim mas porquê que tem de ser assim e hoje está a ficar boa meta opá tipo o que é que é ser não sei é o que nos apetece porque é que tu vens ter comigo uma banda que já tinha tipo 3 lançamentos que claramente está investida naquele género vocal não quer dizer que não vá mudar mas estamos investidos naquilo por alguma coisa há de ser e tu perguntas-me porquê que tem de ser assim é um bocado eu virar-me para te perguntar mas maçãs maçãs não vale nada como peras que maçãs maçãs é estúpido mas por lá também podes ser questionado e fazer um exercício de validação do teu trabalho eu sou super simpático e explico faz parte do género já é uma tradição uma cena que nós gostamos é um tipo de sonoridade que nós gostamos mas eu sinto que quando digo isto que é um bocado que estou um bocado a constatar o óbvio ou pelo menos o que devia ser o óbvio porque acho que ninguém não vai ser sincero para as pessoas tipo anda ao foder que é o que tu queres naquele momento claramente o que tu queres naquele momento eu por acaso sou muito simpático porque eu fico mesmo só o facto de alguém querer debater a música de uma banda underground para nós é especial porque somos bandas pequenas temos pouca expressão e só alguém querer tipo entrar no teu mundo um bocadinho e discutir a tua música mesmo que seja para dizer estas coisas tu até ficas eu pelo menos fico portanto fico humilde e gosto mesmo de falar e de explicar e tenho paciência mas depois quando chego em casa e penso que pergunta que o gajo me foi fazer que cena é uma pergunta um bocado se a minha avó tivesse rodas eram caminhões ou tinha tido um acidente pode haver tu não é? mas pode haver linhas de interrogatório agora vou ter que eu vou ter que te pedir um favor especialíssimo ok nessa voz que já te perguntaram o que é que usas vais ter que pedir like porquê? porque nós não pedimos like no episódio passado foi um erro e a segunda é que o youtube deu no shadow ban porque estamos a falar demasiado de violência doméstica está forte a história dos meia minha retrospectiva não foi vamos ver se a inteligência artificial deteta portanto podes utilizar a tua voz já gasta 6 horas de gravação depois de 6 horas de gravação faça um like e subscribe está perfeito Ricardo tenho uma pergunta para ti diz explica-me porque que em certos o que é que foi desta reta em certos estilos de metal há pessoal que dança tipo capoeira e bate há soco há moço não tu falas moço ok moço tem muitos nomes para aquilo eu chamo-lhe slam dancing mas é mesmo aquela cena isso é uma cena mais comum em bandas a gente chama-lhe as bandas de metalcore ou deathcore e o pessoal tem um bocado a mania de ir fazer karaté para o pit mas não há uma cena é karaté ou capoeira vamos lá definir o termo eu nem sei o que é que eles estão a fazer não me parece haver um método eu acho que não é saudável acho que é que não é saudável não é é horrível eu já vi vídeos de pessoal a ficar fudido é porque imagina é uma é uma há bandas que o pessoal já sabe um bocado para o que é que vai lá fazem isso e pronto tudo bem mas quando acontece isto na esmagadora da maioria dos outros géneros de metal em que isso não é normal e até é bastante desagradável porque tipo não é fazer moche não é empurrar é literalmente alguém chegar à tua ver e dar-te um soco um bananão já vi parece-me uma noite boa é bem passada para quem pagou 25 euros de bilhete estás a ver tipo ah cheguei aqui e levei um soco na tromba boa noite que nem sobretudo na América que não é SNS é 25 mais de 3 mil para o aparelho que vai chegar com a cremalheira toda torta só o preço da ambulância deixa-te estar prefiro morrer prefiro morrer aqui mete fita a cola no marco de silvao mas nunca percebi eu juro que nunca percebi nunca percebi muito bem eu não percebo muita coisa a verdade é essa mas eu nunca percebi o porquê das pessoas fazerem aquela merda porque é violenta é só violência pura de quem falei com isso eu acho que nem eles próprios percebem eu não percebo é uma coisa super esquisita não é bem recebida na esmagadora maioria dos concertos e honestamente na minha opinião são géneros agressivos mas não há absolutamente necessidade nenhuma de estarmos literalmente à porrada no pinto mas tipo o mosto é uma coisa agressiva teoricamente como é que chama aquelas merdas que vocês fazem que é o walls ah wall of death que vocês vão uns contra os outros o pessoal se para em duas facções mas vão a correr em direção aos controles mas aquilo no fundo é o mosto tem um bocado um código se alguém cair te levantas não pisar ninguém ter cuidado ter cuidado com as pessoas que são um bocadinho uma constituição mais frágil que aquilo é suposto ser divertido e é daí que vem esse código aquilo é uma cena para ser divertido visualmente é uma coisa ou seja tu estás a ver aquilo na televisão por exemplo ou no youtube ou o que for sim ao vivo ao mesmo ao vivo visualmente é uma coisa tipo não é estar num concerto de gesto não mas eu percebo não vais bater em ninguém não vais meter uma pessoa inconsciente no chão eu já vi vídeos a meter pessoas a dormir no chão literalmente isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum é só ser troglodita eu tenho uma opinião sobre o metal que não é pronto nem sempre é bem recebida mas é assim eu estou boé cansado isto dentro da malta do metal estou boé cansado daquela batente mais troglodita do metal não tenho paciência estás a ver tipo pá e é uma cena que não sou só eu que penso isto mas é um bocado uma cena de nicho há pessoal que prefere que o metal tenha um bocado aquela cena mais underground fez porcos e maus eu acho que há uma cena há uma vibe muito fixe no underground há uma vibe muito fixe nas bandas que tipo que estão-se a cagar e que tipo são um boé outrageous e que são um boé tipo pá não têm cuidado nenhum com o que dizem nem com o pá tem a sua piada pá mas eu já não suporto aquela mentalidade mais macacoide que está a ficar um bocado mais no passado o problema é que vão surgir novas vertentes e essa cena do esse tipo particular eu nem lhe quero chamar a mocha porque acho-me um bocado insultoso é slam dance esse tipo particular de curtir a música é uma cena recente que eu achava que tipo como vem de malta nova eu estava na esperança que eles tivessem um bocadinho mais noção e a partir do momento em que tu começas a pensar fogo metal já está a melhorar já estamos a evoluir estamos a ficar uma cena com uma cultura mesmo uma cultura não é só os feios porcos e maus já tens bandas que falam de temas ultra complexos bandas que têm composição ultra complexa produção extremamente bem feita músicos tipo opá minimamente estáveis emocionalmente e psicologicamente e de repente aparece aquilo sim ficas a pensar tipo é um passo em frente três em trás estás a ver tipo opá é só horrível acho que é uma coisa que opá e eu se visse no concerto meu mandava parar logo tipo mandava cortar com todo o respeito pela minha banda e para quem está a ver mas é uma cena que opá não tenho já mandaste lutar no concerto? não por acaso nunca aconteceu por acaso nunca aconteceu porque os nossos fãs são boé bem comportadinhos boé bem comportadinhos são uns desenhos eu adoro tipo é pessoal abraçam-se e ficam assim fazem a onda só não fazem um baiá porque estão ouvindo música eles agora estão em casa somos nada somos boé mas nos nossos concertos é sempre uma boa vibe também nunca vai assim uma tonelada de gente tipo na volta dos 80 100 mas normalmente é nas bandas desculpa só interromper normalmente nos vídeos que ouvi do pessoal a fazer isso eram em concertos pequenos que era via espaço para andarem lá tipo à batatada não eram em festivais não eram em grandes palcos era tudo em lá está esse tipo de slam dancing é uma cena também um bocado niche é mais tipo em concertos pequenos e obviamente é assim vão aparecer muitos vídeos porque é uma cena que chama a atenção e é possível alguém não gravar tu vês uma coisa dessas e tipo tu vais gravar e como há muitos vídeos uma pessoa até pode ficar com a ideia que aquilo é comum mas não é e espero muito que não seja é uma amplificação mediática é complicado porque também é uma coisa que me faz muita confusão as bandas permitirem isso acham boé edgy acham boé hardcore e o pessoal está literalmente a esmorrar-se tipo ao pontapé e tu ficas tipo bro quanto é vamos lá ver uma coisa tu estás aqui a fazer uma arte performativa mas queres que o teu público a leve a sério isso é bem hipócrita não sei se foi um bocado que aconteceu também agora vou dizer isto com o Travis ele é verdade ele incentiva as próprias pessoas a ter comportamentos animales a subirem merdas houve um bacano que há dois anos que caiu e disse quem quiser subir quem tiver velho pode subir este muro ou esta cena toda e ver o gajo caiu e partiu as pernas basta terem visto o comentário dele para se brincar é uma coisa normal é encorajado mas depois sacou da água do capote quando acontece uma coisa grave é organização organização quando tens um grupo de pessoas que é vidradíssima num artista mesmo que tu fosse ele aquilo foi tipo no festival dele não foi tipo é dele mas ele não é o organizador desculpa se é ele é que contrata o responsável é ele não é bem assim quem dá a cara pelo Astroworld é ele e aqui estamos a entrar já no campo da discussão da responsabilidade social do artista é a minha moralidade que está ali há uma empresa responsável por organizar o festival se o Chico fizer se o Chico fizer-se organizar uma cena no trabalho dele percebes e o Chico vai atuar e vão 50 mil pessoas para ver o Chico estás a ver e o Chico atenção o Chico não é segurança mas foi ele que contratou a segurança estás a ver mas sim mas ele tem ele devia ter a última palavra repara no caso vamos pôr assim só mesmo na especificidade isto é um assunto que pode ter diversas interpretações é pá uma pessoa que está no palco não está necessariamente a controlar aquilo tudo acontece no momento em que ele está no palco e não está em controle absoluto podia haver um cuidado diferente podia agora uma responsabilização absoluta porque já encorajou de antemão não, não, desculpa desculpa sim, sim concordo aliás eu nunca estive num palco para 50 mil pessoas eu nem saí campo de visão se eu estou a falar na organização não no dia tu não vais organizar aquela merda pelos vistos era 50 mil pessoas estavam 60 mil mas eu não quis dizer que ele não tem de ser culpado de nenhuma forma claro que eu tenho atenção eu acho que a cena da organização até um bocado apaca é um bocado uma não conversa porque há certos tipos de comportamentos que o público começa a ter que acho que não há nenhum festival que está preparado para controlar aquilo nenhum festival tem polícia de choque contratada que era o que era preciso para controlar algumas situações dessas mas aqui o artista tem muita responsabilidade porque o artista pá, as pessoas lá estão têm aquela ligação emocional e há muitos artistas que opá têm ultra fãs que estão completamente por cima naquela vibe de grupo se ele disser pincha-los, pincha-los se eles disser tipo deitem-se eles deitam-se ah, e se tu estimulares esse tipo de comportamentos opá, aquilo é uma possibilidade se ele nunca sequer se ele nunca sequer considerou essa possibilidade não é uma pessoa que deve pensar para além do dia da manhã não me parece assim uma pessoa que tem muitas considerações porque opá óbvio que isso podia acontecer que o Travis Scott está no espectro do autismo uma pessoa neurodivergente ali no racializava mas eu por acaso só vou fazer um gospelzinho estás a ver por exemplo é pá, não teve piada obviamente que isso nada disso teve piada perderam-se vidas eu sei porém achei bem hilariante achei mesmo hilariante achei porém que foi a Kylie Jenner estás a ver que estava lá e ela disse a opinião de alguém que sabe de coisas mas é namorada é namorada dele ou seja é uma pessoa que tem uma que a voz dela naquele momento específico contava imenso naquela altura a falar mas volta a calar ela diz acho que faz um story a dizer pá, eu nem sabia estavam a acontecer coisas assim e num story dela está ela tipo a filmar a ambulância e o pessoal em cima da ambulância e ela eu não sabia estava a minha frente mas eu não sabia podia ser podia não ser tão grave ela dizia que estava a acontecer tudo normal imagina eu estou a ser irónico foi uma péssima reação à situação esquece de eu se tinha por é relativamente comum num evento dessa dimensão haver ambulância pois é isso não é incomum desculpa se calhar eu nunca estive assim num festival com 50 mil pessoas estás a ver não é incomum estás a cantar e tal o pessoal a dizer stop the show stop the show e toda a gente a dizer isso se alguém diz stop the show o que é que se passa estás a ver ou sou uma merda eu mas eu sou o Travis Scott estás a ver mas aí imagina o público todo mas aí tu não podes falar com o conhecimento todo mas eu gosto de quando dizem merdas se estão deixando um pau de coisa para dizem merdas claro que se fosse não parava olha para os cliques que dava isto morriam todos estás a ver melhor para você todas às vezes ao meu concerto podes morrer mas dá dá que ter um risco este também acaba de ser um desporto radical quase depois há um metal que é bem agressivo meninos nunca vi isso acontecer no concerto de metal mas olha sobre isso até que liga com a responsabilidade e um tópico em que pegaste há pouco falando do slam dancing que já faço a ponta é tu ouves uma música de metal e tu percebes a letra normalmente? é que eu não percebo não consigo é tipo os writers nas tex percebem é isso que eu estou a perguntar se é uma linguagem há duas vertentes aqui alguns vocalistas são mais expressivos do que outros o inglês digo o inglês porque normalmente a maior parte das bandas cantam em inglês a capacidade do inglês influencia muito se um artista fizer gutural e tiver uma pronúncia muito serrada como é muito comum nas bandas europeias às vezes torna-se mais difícil entender mas quando tu ouves um artista durante muito tempo começas a perceber à primeira normalmente envolve um processo de começar a ir ler as letras e associar ao estilo vocal dele e já pronto já passado uns tempos já interpretas melhor e depois também tem a ver um bocado com o hábito do género porque aquilo tem lá está o gutural não é a coisa mais expressiva de sempre mas é possível perceber mas é uma questão de hábito mesmo é uma questão de contacto com o mesmo artista ou com vários e eu por exemplo para mim também foi um choque eu a primeira vez que ouvi um álbum de Monspell e estava a entender era uma letra em português e ele estava a cantar e eu assim esta letra está a gira peraí como é que eu sei a letra e foi aí que eu e aí eu estou depois lentamente isto era mais chavalito e depois comecei a perceber outros artistas que eu ouvia bastante tipo Lamb of God Amor na Marte e assim que eles lançavam um álbum e eu já não precisava de ir ver ok já mas mas é difícil já tinhas o código interpretativo portanto essa é a minha questão isto agora eu fiz a pergunta que a minha tia também me fazia tu ouves essas músicas em que eles falam muito rápido como é que percebes a letra eu imagino no trap principalmente quando vamos para aquela cena mais mumble há pessoas que estão sim porque isso é irrelevante a letra aí no mumble muitas vezes é irrelevante o Lil Baby é completamente incompreensível e ele está a tentar ser compreensível mas acredito que alguns fãs mais hardcore que entendam melhor do que uma pessoa normal a primeira é impossível o Bessa fala por todos por exemplo aquele moço aquele moço é por todas as pessoas não no mumble rap o mumble o mumble nasce do exercício fonético e silábico mas tem letras sim mas tem letras efetivamente e pronto compreendes as letras agora há letras muito agressivas no metal em termos ok mas que não encorajam o comportamento dizes-me tu aí desliga-se da responsabilidade social não isto é uma coisa que opá muitos artistas não pensam isso porque os artistas gostam de ter a liberdade de fazer o que querem e dizer o que querem sem consequências opá eu acho que para mim num género tão extremo o mínimo que se pode pedir é um bocado tipo de de coragem de assumir a responsabilidade daquilo que dizes isso não quer dizer que não possas dizer as coisas ninguém te está a roubar a liberdade de expressão agora se vais dizer tens que ter noção dos impactos negativos que aquilo pode ter pá e não podes simplesmente sacudir a água do capote quando opá quando aquele tipo de coisas tem consequências no metal eu posso dizer uma coisa há um há uma dinâmica estranha em que apesar de ser extremamente agressivas muitas das letras e muitas delas fazem apologia a coisas como suicídio homicídio genocídio até quando as bandas pensam mais grande mas em geral lá está o público não leva aquilo a sério é aquela cena como se estivesse a ver um filme de terror agora quando as letras por exemplo entram num campo mais da vida real ou seja que não são tão estupidamente agressivas estamos a falar de coisas palpáveis como ideologias políticas ou filosofias de vida o músico para mim por exemplo isto implica-se a qualquer músico não sou músico de metal que diga uma cena ignorante que está errada não adianta para mim vir com a conversa de é a minha liberdade de expressão não quer essa tua liberdade de expressão estás errado tens todo o direito a tê-la e eu tenho todo o direito a fazer uso da minha para dizer estás errado estás burro és burro a tua música até pode soar muito bem mas é uma música burra e tu tens que lidar com isso mas há pessoal que não quer e depois tem aquela questão que é têm opiniões e não querem ser responsabilizados por elas mesmo que sejam opiniões assim mais palpáveis porque uma coisa é quando temos os Cannibal Corps que têm uma letra que têm uma letra sei lá tipo hammer smashed faced dá para perceber qual é que é mas isso é uma coisa completamente fora do mundo real é quase como um slasher film é como ver o só outra coisa é quando tens bandas e artistas a ter opiniões sobre coisas como negacionismo ou ignorância científica em geral ou negação da ciência e depois não querem ser responsabilizados quando dão essas opiniões perfeitamente palpáveis no mundo real e os fãs respondem e vibram e dão-lhes credibilidade por ser um artista mesmo que não tenha credibilidade nenhuma para opinar sobre aquela questão certo eu estava a querer deixar que ela acabasse de falar estava a falar mas por exemplo tu falaste estás a falar por exemplo para um músico que faz uma música negacionista estás a ver e tem que ser responsabilizado por isso que é uma coisa palpável porém o suicídio é uma coisa palpável também muito palpável vou dar este exemplo o músico que eu gostava muito que é o gajo do Slave Chris Cornell estás a ver a música dele muita música dele é uma música extremamente depressiva podemos concordar sim sim o gajo matou-se sim agora não vai ser responsabilizado porque se matou mas se ele estivesse vivo e se calhar houve pessoas não sei estou a imaginar que se calhar houve pessoas que a música dele lhes fez sentir mais apáticos mais deprimidos e que se calhar se mataram estás a ver não porque diretamente por causa da música dele mas indiretamente a música se calhar foi uma ajuda estou só a inventar agora será que o Chris Cornell tinha que ser responsabilizado? do Custraca que fez uma música negacionista? não, estás a pessoa que eu estou a dizer? ah, Custraca isso é um outro contributo intelectual já lá vamos começando pelo Chris Cornell rest in peace eu acho que há uma diferença entre falar de suicídio ou vender o suicídio como e fazer apologia ao suicídio que acho que praticamente nenhuma banda faz deve haver algumas bandas de metal que o fazem no sentido de ser edgy mas são feques porque não o fazem não acho que são de Miami por exemplo há filmes de terror que fazem que incentivam o suicídio percebes? achas que o realizado do sol agora incentivam? como assim? o que é que é incentivar? por exemplo há um filme que agora estava a falhar o nome mas são tipo um grupo de amigos que se matam por causa do pós-vida que pode nem basicamente é o inverso mas isso não é apologia porque é um filme de terror é suposto a situação assustar-te mas a música pode assustar não estão a tentar encantar-te para o fazer a romantizar o suicídio é isso? sim o romantizar é diferente porque romantizar também às vezes é um bocado associado a contar uma história e a história pode ser levada para vários lados mas lá está uma coisa é tornar o suicídio mais apelativo ou quase a tentar convencer outra coisa é simplesmente processá-lo artisticamente quando tu processas artisticamente principalmente de maneira minimamente saudável mesmo que a letra seja bastante negra mas se não fizer apologia direta ou mesmo que faça deixe-se bastante claro que foi simplesmente o autor expressar-se num momento mau que quis captar como se fosse uma fotografia da sua psique naquela altura eu acho que isso não tem mal nenhum agora como tens o exemplo deste exemplo do Straca da música já queres ir ao Straca podemos ir ao Straca só estou a pensar agora estou mesmo a pensar nisto que é por exemplo há imensos humoristas estás a ver tipo o Pete Davidson por exemplo que agora está na berra porque anda com com a Kim uma coisa de tertúlia é Pete Davidson sim e por exemplo o Bubarname estás a ver por exemplo ele tem uma música que a parte da música traduzida é se estives a sentir se achas que a vida não me presta mete um bom filme e depois dá um tiro nos cornes estás a ver isso está a suavizar o suicídio certo mas é no sentido cómico mas o que é que é o cómico é isso é o que é é o que é não fazer a apologia direta disto ou daquilo o Pete Davidson tem imensas eu acho que a comédia já entra a comédia toda ela é uma situação muito complicada porque ultimamente tem havido uma série de comediantes que está mesmo reticente em assumir qualquer tipo de responsabilidade pelas morrências que diz pelas estupidez que diz e tens o exemplo um exemplo que a mim me desiludiu imenso que era um sucesso de chapéu eu vou basado aqui saio já da porta eu dei chapéu desculpa eu dei chapéu eu não posso esquecer até para a semana não fiquei super triste com aquilo eu fiquei tipo antes gostava de Harry Potter a gaja também odeia transexuais agora eu dei chapéu a cena é que é tu podes dizer o que quiseres então como humorista o teu trabalho é satanizar a cena é que na arte em geral isto não é só no humor há pessoas que metem assim um bocado à traição opiniões diretas o Dave Chapéu é um exemplo desses que é tipo naquele especial que deu a raia toda que deu o novo é que deu raia raia o outro o The Closer foi a cena armada eu ainda estou à espera que me expliquem a punchline de I'm Team Turf porque eu não entendi a punchline para posso dizer eu que sou igual eu acho que ele estava a ser satírico estava a satirizar uma expressão causada para porque ele falou da GK Rowling acho que foi nesse beat que ele falou dela certo? e ele diz que é da equipa dela no sentido em que concorda com o feminismo trans-exclusionário que é uma opinião transfóbica efetivamente é uma opinião mas tem que ter transfóbico eu acho que sim eu acho que as pessoas qualquer tipo de pessoa qualquer tipo de artista estamos a falar obviamente Dave Chappelle tem uma responsabilidade social enorme mas que estão livres de dizer é merda e ele responsabiliza-se por isso você vê isso ele nas entrevistas que dá responsabiliza-se ou seja ele tem como já falámos aqui ele tem um ego muito cheio caraca mas ele responsabiliza-se aquilo que ele diz e ele diz e lá está e no próprio ele ao assumir essa punchline ele sabe que está a ser subversivo e que vai ser interpretado de forma transfóbica e por isso é que no decurso do especial ele vai falando da experiência dele e daquela que é a visão e ele acaba por justificar aquilo que quer dizer com isso porque o problema o problema o turf é uma é uma palavra de ordem muito de ordem uma palavra muito carregada vamos pôr assim ou um acrónimo no caso que quando é tirado alguém é sempre insultuoso e uma pessoa assumir o insulto vamos pôr assim é algo que deve que é sempre encarar de forma subversiva eu não sei se é insultuoso o argumento porque às vezes é como me dizias que racista é sempre dito de forma insultuosa às vezes é uma observação bastante correta outras vezes não outras vezes é dita de forma errada é exagerada e hoje em dia atira-se atira-se acusações desse género bastante de forma um bocadinho mais laça do que se calhar se devia mas no caso do Dave Chappelle eu da forma não só como as piadas estão trabalhadas naquele especial a forma como ele tenta justificar certos comportamentos por exemplo toda aquela cena da Daphne não sei o que para mim é aquela cena eu tenho um amigo preto portanto chega mas é mesmo isso que ele fez aí mas fez isso de uma forma brilhante na minha opinião eu achei brilhante em que foi irónico mas mesmo assim não apaga por mais brilhante que tenha sido essa inversão porque o Dave Chappelle de certeza que está familiarizado com essa questão da I have a black friend de certeza até porque ele deve ser o black friend sim ele deve ser ele mora tipo no meio do 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 mas tipo isto para tentar pronto não está sempre a malhar no Dave que eu até já sei vocês já falaram disso é uma questão do artista às vezes a traição meter opiniões diretas e depois diz opá isto é arte na arte podemos dizer o que quisermos mas às vezes pode ser uma opinião ou um posicionamento interrogativo entendes ou uma coisa completamente diferente aquilo que me causou curiosidade na tua fala há bocado foi a não ser que faça a apologia direta mas há em muitos casos principalmente no discurso poético porque falávamos da música e o discurso humorístico ainda mais complicado é de decifrar como é que tu sabes o que é uma apologia direta? depende do tom da letra uma pessoa quando é letrista tem formas de dizer as coisas mas isso é super interpretativo depende há artistas que são bastante diretos naquilo que estão a dizer tu fizeste uma clivagem muito grande entre algo que está separado da realidade hammer smashed face e outras coisas que estão mais próximas da realidade e o Castro até trouxe olha o suicídio está muito próximo da realidade e pá e o hammer smashed face não está próximo da tua realidade mas é uma realidade extrema que poderá estar aproximando algumas pessoas é por isso porque tens uma letra que fala incentiva faz apologia não é um exercício criativo e nesse caso não é político o problema é quando se torna político ou ideológico pronto como a questão do Dave Chappelle mas a questão é essa é que repara tu tens formas e formas de dizer as coisas e eu acho que quando dizes uma forma quando dizes algo de uma maneira um bocadinho mais alegórica ao menos deixa-se espaço para a interpretação mas depois tens artistas e há bocado ele falou na questão do Straca que ele diz-te mesmo olha é isto e isto e isto e depois faz rimar é esse o exercício interpretativo fica aí mas aquilo é o que eu sou melhor impressionado sim 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 são tipo as regras eu só escrevo papers para o trabalho e arrimar porque senão não tem aceito mas tipo mas é um bocado isso quando te dizem mesmo diretamente a minha opinião é esta lá está eu sou todo a favor da liberdade de expressão mas para algumas pessoas parece que a liberdade de expressão fica só no primeiro ponto nunca se considera a liberdade de expressão no sentido de as pessoas fazerem uso da própria para dizer isto não faz sentido isto não está errado isto é uma opinião ignorante mesmo que esteja tipo envolta em massa artística é uma opinião e às vezes as opiniões dos artistas é quase como tentar dar um comprimido a um cão tu metes tipo no meio do queijo e tal vê se entra o queijo sendo a arte e entra mais facilmente assim às vezes mas às vezes dá um bocado de vontade de te pegar no queijo tirar a pílula e dizer que é isto isso também é liberdade de expressão tu fazer essa pergunta é? sim claro mas o gajo fazer aquilo também é claro eu não sou a favor de banir nada agora há coisas que eu acho mais e menos corretas e isto são conversas que opá lá está são questões muito nuanceadas são questões muito nuanceadas que convém ter sempre estas discussões para ver quais é que são os reais e impactos das coisas e também para tentarmos evoluir no que toca neste debate eterno parece que começou agora mas não da liberdade de expressão versus o que é que é correto ou não e como se calhar era melhor ou pior a gente exprimir porque hoje em dia às vezes parece um bocado que se tu simplesmente dissesse olha era preferível ou era mais saudável tu exprimiste desta forma a primeira resposta é estás-me a tentar cancelar eu não estou-te a dar uma observação eu acho que na minha opinião é melhor assim isso é cancel culture ninguém está a cancelar estou-te a dar uma opinião isto é muito a cena da cancel culture tem pano para mangas mas eu é um bocado por aí eu percebo por exemplo eu sempre que tenho este debate com alguém porque para mim a cancel culture eu tenho uma opinião um bocado extremista nesse aspecto que é para mim não existe isso é uma tanca é uma cena quem curte metal e quem percebe metal cancel culture é a nossa vida é a nossa terça-feira desde o momento em que o Al Gore no States mais a mulher dele a Tipper Gore tentaram fazer uma lista de bandas de metal que iam ser banidas e proibidas e teve que ir alguém ao congresso neste caso até foi o Dee Snyder vocalista de Twisted Sister entre outros que foram entrevistados para defender a validade do metal isso é cancel culture porque estávamos a entrar no paradigma legal legalmente ia ser proibido nós estamos a falar já passámos o metal já estamos a falar no geral cancel culture existe existe tipo Johnny Depp cancel culture Johnny Depp foi cancelado? então não foi porquê? continuou a fazer filmes continuou a... não desculpa desculpa mas ele perdeu contratos perdeu filmes perdeu por causa de... não é verdade bro a ex-mulher dele ou a mulher dele fez queixa e sem haver provas e ele automaticamente perdeu ou seja sem ser julgado ele foi julgado a praça pública julgou e ele perdeu o contrato obviamente continua a fazer coisa estás a ver? com Johnny Depp a cancel culture dá-se a dizer é o paradigma legalista mas eu interpreto muito como aquela pressão a pressão concertada para acabar primeiramente com o ganha-pão e com a expressão pública de uma pessoa através do julgamento em praça pública não é legalista é precisamente antecedente aliás Johnny Depp é um caso engraçado porque veio-se a provar ou qual a caso? sim, veio-se a provar que afinal foi ao contrário mas não estamos um bocado a descurar o papel do capitalismo aqui e já vou fazer a ponte parece bem repuscado a comunista K7 mas a questão é o que está a passar nestas questões em que os artistas voltam e meia perdem alguns contratos é um bocado tens uma empresa que trabalha com uma cara e é suposto essa cara vender tens um grupo grande de pessoas que opá tendo razão ou não manifesta a sua opinião o Twitter funciona um bocado como uma poll para as empresas e as empresas olham para ali e dizem isto é bad price eu não quero isto isto sempre aconteceu e a questão é que cancelado cancelado mesmo artistas que tiveram comportamentos aberrantes continuam a trabalhar volta e meia sim 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 e tipo não foi ninguém o cancelamento não existe porque o cancelamento só é eficaz quando a base de fãs no caso artista quando a base de fãs concorda com isso quando é externo lá está é uma culture é uma tentativa de uma cultura em que vamos tentar abarrar e lá está e tentar eliminar a credibilidade pública exatamente aproveitando-se dessa lógica muito capitalista agora é mais rápido e mais extremo agora é mais rápido e mais extremo é pelas redes sociais e pela polarização sempre foi perigoso e pela moralização antes tinhas os sistemas de divulgação de média que era basicamente rádio e televisão e eles recebiam cartas diariamente de pessoas que queriam cancelar isto e aquilo isto e aquilo mas ficava na relação não saia da relação mas tinha efeito decisões eram tomadas na base desse vox pop porque eles querem audiências e é um bocado a mesma coisa nós estamos a falar de média a não ser que tu eu insulto também traz audiências exato por exemplo tens o caso da Netflix eles mediram os prós e os contras tens o closer que está a dar uma imensa bad press mas a Netflix isto tornou-se no especial comédia mais visto da história da Netflix surpresa surpresa não tiveram isto é um bocado mas porque não afeta a base isto deu muito sururo mas a base de fãs do Dave Chappelle e até pessoas que não são fãs só alimentam exato fica tipo mas depende do caso depende da fan base é uma cena a questão agora porque é que obviamente podes alegar que a cancel culture sempre existiu e que agora tem uma tem um é uma versão não existe no sentido incapaz este fenómeno sempre existiram e portanto a cancel culture não é uma coisa nova mas o que é novo é esta forma de expressão massificada antes falava-se de massomídia massomídia é o que nós temos agora pronto e depois e a questão é polarização porque chegámos a um ponto de moralização tão grande agora até pronto os lados políticos caracterizados como anticapitalistas chegaram a um ponto de moralização porque porque a crítica passou a ser moral em todos os aspectos em que tu olhas para um produto para uma ação para um para um posicionamento e tens sempre que definir aquilo de forma manicaísta é bom ou é mau é para levar para cima ou é para cancelar eu não vejo isso em toda a gente eu acredito que há pessoas que pensam assim mas em geral eu vejo um bocado isso é uma mentalidade grupal exato e é uma mentalidade grupal no sentido em que as pessoas expressam o seu desagrado e às vezes até aparecem hashtags não sei o que cancel não sei quem pronto mas aquilo é uma hashtag que muitas vezes lá está aqui nesta conversa descura-se sempre o papel das empresas de média e a posição que elas querem tomar em duas vertentes em primeiro lugar que vantagem é que lhes traz manter ou não aquela pessoa e em última análise a decisão é sempre deles ou seja não são as pessoas cancelam as pessoas manifestam-se e a empresa que iria apostar naquele criador de conteúdo fica a pensar opá mantenho não é cancelar do imperador romano estás a ver que é tipo isto é a empresa que faz não tu quer dizer compensava a Disney mandar-lhe embora o Johnny Depp para fazer o próximo Piratas das Caraíbas as pessoas não vão ver as pessoas não vão ver quem é que vai ver a maior parte das pessoas via o Piratas das Caraíbas por causa do Johnny Depp porque ele tem um tipo de fanbase mais sensível àquilo que foi acusado mas eu nem sei mas aí está pode ser um caso em específico que ele continua a trabalhar o caso da Disney a Disney em geral é uma empresa que é muito de lavar a imagem é uma empresa muito de lavar tem uma cena diferente da Netflix tem uma onda diferente por isso é que eu estou a dizer aqui quem faz o papel de imperador é a empresa são as pessoas é tipo tens o imperador na arena romana então as pessoas dizem mata ele mesmo assim pode dizer que sim ou que não pode escolher agradá-las ou não eles é que têm eles é que têm a guinotina na mão mas a questão é quando o imperador está na arena ele está a ver a totalidade daquela população sim mas pode não querer agradar e pode não querer agradar sim mas uma empresa não vai fazer isso o imperador não tem que fazer isso porque ele exerce o monopólio da violência coisa que uma empresa não exerce pronto o imperador está na arena e está a ver a totalidade da população e vê a manifestação e numa posição hierarquicamente superior e de domínio sobre os outros decide se vai agradar ou não consoante o seu julgamento próprio uma empresa está hoje em 2021 está a ver parte apenas do público não significa que seja uma minoria está a medir até tem um barómetro social e financeiro e faz as contas com isso e às vezes têm valores diferentes ou querem uma manutenção de marca e uma imagem diferente e obviamente aí o papel do capitalismo como tudo como tudo em que nós vivemos não pode ser descurado obviamente mas não significa que seja que não seja uma dinâmica contaminante identificável não é que seja numa proporção esse comportamento um bocado manicaísta mas acho que o maior fator lá está tens a questão do movimento massivo das redes sociais isto tornou-se num monstro mas acho que um dos maiores problemas que torna as pessoas um bocadinho é assim as pessoas em geral sempre foram um bocado a noção de 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 meios termos e de questões complicadas nunca foi um forte da espécie humana nós somos um bocado um o ainda temos um bocado aquela cena do cérebro reptiliano básico tipo de reconhecimento de padrões é uma ameaça não é uma ameaça é uma herança biológica que é difícil de contrabalancear e aqui temos também o problema da algoritmização a algoritmização cria câmeras de eco nas redes sociais e isso justifica o comportamento deles mas mesmo assim eu só vejo esta questão como uma versão um bocadinho mais avançada daquilo que sempre houve que é o pensamento manicaísta o o tipo de pensamento um bocado básico mas também vejo opá não quero só estar a criticar as pessoas porque também vejo como as pessoas simplesmente exprimirem a sua opinião às vezes erroneamente porque as pessoas enganam-se e precipitam-se em julgamentos mas as pessoas simplesmente exprimirem a sua opinião e escolherem deixar de apoiar um artista eu já fiz isso eu por exemplo eu adoro adorava ainda adoro no fundo mas já não ouço não consigo Marilyn Manson porque aquilo que aconteceu recentemente para mim pessoalmente eu não vou dizer que é o que toda a gente tem de fazer para mim foi demasiado é a questão não é tu pensas assim dizes eu o problema ou aqui a gênese do fenómeno é que há pessoas que se acham no direito de impor essa moral e dizer esta pessoa tem que deixar de existir no discurso público e depois estás comigo ou estás contra ele pronto tu automaticamente vais para o outro lado se não concordares não necessariamente sobre o Marilyn Manson porque o Marilyn Manson é um caso crasso deixa-me só dar esta coisa até falei contigo sobre isso há pouco tempo vi um mime para mim ilariando um dos melhores mimes que eu vi toda a minha vida que foi um bloco operatório que estavam médicos no chão que foi uma foto muito conhecida na altura que a pandemia que a Covid apareceu que eram médicos a dormir no chão depois de não sei quanto tempo horas de trabalho e em cima dizia duas horas depois estes heróis conseguiram separar a arte do artista estás a ver? eu acho isso muito pertinente porém ou seja eu percebi o meme o mimo o rimo boé estás a ver? mas eu acho mesmo que o Marilyn Manson tu gostas do gajo estás a ver? ele fez a merda que fez sim e lá estás já não consigo ouvir já não consegues ouvir por causa disso que fez sim mas qual? mano as músicas dele tipo não tem nada a ver com ele estás a ver? é uma cena performativa sim mas no sentido Michael Jackson pinou duas crianças alegadamente alegadamente só duas estás a ver? e que a vais deixar de ouvir Marilyn Manson desculpa Michael Jackson ou porque já está morto então já podes ouvir isso por acaso é um fator que para mim faz diferença por exemplo eu consigo olhar para um Picasso Caravaggio Caravaggio eram pessoas horríveis e tipo são dois dos meus pintores favoritos eram pessoas horríveis eram pessoas horríveis eram tipo Caravaggio era uma pessoa que fazia uma pintura e desaparecia três meses tipo em bebedeiras bordéis e arranjar justificações para andar à porrada e à facada às pessoas e tipo o Picasso era uma pessoa que orgulhava-se e isto está registrado que orgulhava-se em destruir psicologicamente mulheres que ele achava que a melhor maneira de conseguir retratar uma mulher era tipo obliterá-la psicologicamente estou mais perto e esse gajo era horrível ou outro pronto era beba-te só tinham um mal beber a partir do momento que o bolbo sacado a espada e matar pessoas é um mal beber é uma pessoa que bebe mal mas naquela altura se calhar era normal não sei se ir à noite normal se voltar sem um braço pá acontece não sei que cor é a época Caravaggio é Renascimento é normal não era bem aceito até como se não me engano uma das teorias é que ele até foi aliás isto não é uma teoria ele foi declarado inimigo público no sentido em que ele podia ser legalmente morto em qualquer estado de papal porque já na altura aparentemente não era bem aceito alguém que saía à noite e pronto e depois envolveu o tipo crimes em cima de crimes estás mais perto de pessoas mortas de pessoas vivas o fato de eles já estarem mortos eu não estou a contribuir para a vida para o bem-estar financeiro deles percebes tipo o Marilyn Manson se eu for ao Spotify que seja um estiante se comprar um álbum se comprar uma t-shirt se for um CD eu estou a contribuir para o bem-estar de uma pessoa que eu se calhar opá não desejo necessariamente mal nenhum mas se calhar os meus fundos monetários estavam melhor aplicados noutro sítio na minha opinião no sítio mais construtivo se ele quer continuar a fazer música certo mas também a mim incomoda-me estar a ouvi-lo e não conseguir tirar da minha cabeça aquilo que eu li sobre ele estás a ver? porque não consigo é uma coisa que não me sai da cabeça quer dizer eu estou a ouvir Marilyn Manson eu gosto da cena subversiva que ele tem ele tinha uma abordagem à arte muito interessante a questão de fazer as pessoas pensar e questionar as coisas e tipo inverter simbologias só que depois eu estou a ouvir aquilo e em vez de me focar nisso só me estou a focar no facto que eu sei que ele perseguiu uma mulher com um machado que é uma coisa que é tão mau que chega a ser cartunesco parece um Tom and Jerry e feitas uma mulher com um machado tipo é ridículo e eu não consigo ouvir sem pensar nisso e depois eu quando vejo um Picasso lembro-me disso mas não tenho agravante ocasionalmente lembro-me também não estou a olhar para o Picasso e dizer este gajo é excelente a destruir mulheres não tipo mas não tenho agravante de não estar a contribuir para eles terem uma vida melhor estou a contribuir se calhar para o legado mas o legado se calhar até é melhor que seja uma coisa honesta no sentido que também não podemos ficar só no negativo temos que ficar no positivo também no que eles contribuíram no caso do Marilyn Manson é uma coisa que se calhar também é um bocado é muito recente e também são comparações estamos a falar de génios artísticos e Marilyn Manson é um artista um bocadinho mais pop não sei até que ponto ele vai ser visto como um Michael Jackson por exemplo é super pop sim o caso do Michael Jackson também é a bicuda eu nunca fui um ouvinte de Michael Jackson mas com a questão do Manson eu consegui pôr-me na pele mais ou menos obviamente que são crimes diferentes mas acredito que tenha um sentido algo muito similar por causa eu nunca consegui fazer isso não sei se já conseguiste fazer isso eu nunca consegui abstrair-me de facto daquela pessoa ser uma besta se calhar não é a culpa disto mas ou se calhar é a falta de empatia porque eu não consigo tipo este fez merda é verdade mano eu só estou a ouvir a música dele eu nem quero saber dele na realidade aquela pessoa tipo o Michael Jackson o Marilyn Manson o Louis H.K o tipo e o Neyman estás a ver as pessoas em si são mas eu acho que é por as pessoas serem insignificantes para mim aquela pessoa aquele ser humano para mim não me interessa tipo Rick Gervais adoro Rick Gervais deixa eu ir de o seguir porque é porque já é chato uma pessoa chata estás a ver nas redes sociais é sempre no banho é tirar fotos de uma cagar estás a ver tipo faz-me rir é o que é que tu me faças se tu amanhã morres a ciência estás a ver não mas é uma abordagem lá está é um bocado dentro daquilo que ele disse eu também não acho piada quando as pessoas tentam forçar-te porque isto é uma coisa também um bocadinho pessoal quando as pessoas tentam forçar-te a deixar o teu artista favorito que é uma coisa que é especial para ti que traz felicidade ao teu dia e que às vezes até é dos poucos contributos positivos que aquela pessoa tem para a humanidade quando é uma pessoa particularmente besta obrigar-te a perderes isso porque porque a outra pessoa acha que é impossível ultrapassar o facto do que essa pessoa faz eu nunca me viraria para alguém e dizer pá pá doi Marilyn Manson queima a tua t-shirt queima os CDs pá aproveita e destrói um bocadinho mais o planeta com o fumo dos variantes de petróleo mas tipo nunca diria isso a alguém estás a ver mas eu a minha abordagem pessoal é esta agora se eu tivesse um festival se tivesse uma editora e se me disseram Marilyn Manson quer entrar na tua editora eu dizia pá se calhar não porque é aquela cena que é as pessoas que estão à frente de grandes empresas nós gostamos tipo de imaginá-los como um bocado tipo corpos sem rosto mas são pessoas que têm valores às vezes são pessoas tipo pronto têm uma abordagem um bocadinho laça acho que o livro da Disney tipo sim eu tinha esses valores e dizer pá o Johnny Depp pá porque ele fez isto não vamos tirar porque eu tenho boa valores era valor económico mas acredito que haja chefes em que realmente sentem-se incomodados pela questão moral se calhar eu ganhava alguma coisa com isto mas sinto-me incomodado isso existe sem dúvida isso existe sem dúvida a subversão do capitalismo a moralidade do capitalismo é que o CEO de uma empresa vamos supor é mandado fora se o preço das ações descer portanto o incentivo ali não é moral como cidadão faço a coisa certa mas o preço das ações 10 3 quartinhos consecutivos e mais caralho pronto portanto o incentivo é completamente perverso e aí o capitalismo o sistema que temos montado funciona funciona com um propósito único a questão é pronto e acho concordo com aquilo que estás a dizer eu não tenho ideia de ser fã de alguém que já foi propriamente cancelado ou tentativa à exceção do Dave Chappelle e eu nem gostei nada do Sticks and Stones e gostei muito do da Clover não tentativa deixa-me só eu acho que ele não foi cancelado porque é tão grande que nem sequer tentaram cancelar era aí que eu ia chegar ele não é cancelável eu não achei que houve uma tentativa muito forte eu acho que vi mais em protestos foi por exemplo o protesto mais mediático destes todos contra o Dave Chappelle foi funcionários da Netflix e ele foi à escola dele de infância e os alunos ameaçaram se faltar todos às aulas quer dizer provavelmente era mais desculpa mas parece-me um protesto bastante quando me disseste ameaçaram eu até fiquei a pensar o que é que vem daí é legítimo esse protesto é tudo legítimo e haver um posicionamento olha nós consideramos que aquilo que fizeste está errado não te vamos apoiar ou não vamos deixar que tu nos apoies o que quer que seja no caso a escola não aceitou fundos uma doação que ele ia fazer acho absolutamente legítimo agora o efeito de amplificação e de perda de contexto de nuance entende-se lá está no caso do humor vivo do subtexto no caso da poesia estamos à procura de um discurso tão sanitário nas formas de expressão criativa artística e política estamos à procura de um discurso tão sanitário que navegue tão bem ali as pedras daquilo que não é polémico que depois pode perder a substância toda entende-se se é tudo mau ou bom se é tudo um filme da Disney tipo aos bons e os maus esta mitologia que lá está que é uma herança nossa evidentemente mas esta mitologia que nós tendemos sempre a criar é os bons e os maus e agora fazes um filme e não podes ter um vilão nuanciado não podes ser um vilão com motivações com motivações válidas não o vilão tem que ser o epítomo da desgraça um vilão histórico é assim eu concordo plenamente com o que foi dito mas acho que isso também não deve ser utilizado como desculpa para fazer aquela questão da pílula no meio do queijo e às vezes tentar passar algumas ideologias que opa hoje em dia não se justifica por exemplo o death metal para pegar daquilo que eu conheço um bocadinho melhor o death metal tem várias letras sobre tipo vários tipos de abuso físico certo e quando vamos para os géneros mais negros que opa eu não ouço e já vou explicar porque aborda um bocado o abuso da mulher tanto físico como otherwise vamos relaxar do Ben outra vez eu sou uma eu disse otherwise já pensava isso opa e a cena foi eu não consigo ouvir este tipo de bandas porque opa acho que com as conversas que estamos a ter hoje em dia com o que se está a passar hoje em dia com o que está agora na berra no que toca a direitos civis não acho que seja uma coisa que nem eu traria ao mundo de forma alguma nem com exercício artístico no sentido daquilo que já falámos do slasher film do filme terror ou seja mesmo que não acredite naquilo os seus pais não acreditam naquilo mas acho que é um tipo de coisa que neste momento não faz sentido estar a processar artisticamente se calhar deixar a coisa resolver a nível social isto sou eu enquanto artista consciente os outros fazem o que quiserem e depois discutimos isso eu enquanto artista consciente enquanto ouvinte consciente não é uma coisa que me dê prazer em ouvir estás a ver porque tu veste tantas questões associadas hoje em dia aos direitos humanos mais na vertente feminista e na vertente LGBT e depois há certas coisas que trazem ao de cima muito para ser edgy para ser contra a cultura muitas vezes nem é com más intenções ou seja com intenções genuínas discriminatórias é só mais para ser edgy para chamar a atenção diz-me só uma coisa isso é outra coisa os artistas fazem tudo pelo clout mas não querem admitir mas em geral há muito essa tendência mas acho que há coisas hoje em dia que não vale mesmo a pena estar a fazer representar-se quer estás a ver tu caracterizaste-te como artista consciente sim o que para mim desculpa isto é a minha opinião vou dar a minha opinião não é uma coisa generalizada quer dizer que estou só eu que não me droguei antes de ir para aqui sim para mim isso aí é na forma como eu vejo as coisas nas Casas da Arte tipo não clicam estás a ver são duas coisas tão distintas uma da outra que para mim não faz muito tipo eu percebo a cena de ser consciente e tentar ser consciente nas coisas que fazem mas quando tu tiras tudo isso estás aí a fazer agora estás a ver não deixas de ser tu mas não deixas de ser uma cena performativa tua sim quando está o cru tu não consegues ser assim tão consciente e ter noção das coisas o Ricardo posiciona-se como um cidadão altamente politizado e é por aí um bocadinho eu não diria que isso até faz parecer que uma pessoa leva as coisas boas a sério mas eu no sentido pegar na questão do artista consciente é que acontece muitas vezes a minha cena que eu mais gosto de fazer na arte é letras que envolve a vertente poética também consumo muita poesia e há coisas que eu às vezes escrevo que fico a olhar e penso não é não é uma boa altura para estar a abordar isto não é percebes apesar de ser um género subversivo há muitas formas não é uma boa altura por causa do clima social não é uma boa altura nessas entidades não é uma coisa que eu queira trazer ao mundo nesta altura acho que não vai trazer nada de positivo é legítimo daí o cidadão politizado sim e lá está eu acho que é mais consciência política mínima no sentido de teres o mínimo de tato não quer dizer que estejas sempre a autocensurar Deus sabe que eu digo imensa merda a portas fechadas mas tipo Deus sabe eu até já acabei de dizer mais nele mas tipo essa cor desenfortida na camisa exato isto está olhando para uns colegas meus invoke eu fiz vou lançar um grau isto é católico eu é que estou a usar a texar-te ao contrário mas tipo opá eu para mim isso não é ser altamente politizado ter o mínimo de consciência social o mínimo de pensar opá não me sinto confortável em trazer isto à vida agora sim mas o facto de tu não te queres expressar artisticamente significa que tu já colocas no teu discurso artístico essa essa vou para a limitação mas não é pejorativo é uma questão de escolha nem é censura é zero podes falar sobre isto não deixa-se a censura ou podes falar sobre outra coisa não deixa-se a censura sim exato e tu às vezes pensas opá eu se calhar podia estar a falar de coisas mais positivas aqui há duas há duas questões para mim são fundamentais e isto já vai longo portanto vamos ver se conseguimos enredar a primeira é a de que o fundamental destes fenómenos que provocam autocensura e de limitarmos o que é consciência política e cultural o que é que está certo ou errado é que nós neste momento temos uma tendência cultural para este tipo de atitudes coletivas se a balança social se inverter se aqueles valores que eu e tu porque os partilhamos se aqueles valores ideológicos que nós repudiamos se tornarem dominantes neste discurso nesta minoria vocal ou quer que seja então aquilo que nós consideramos positivo para a sociedade vai passar a ser censurável sim ok mas isso se torna as coisas mais divertidas quando tocas um género que é subversivo tipo imagina quando o mainstream para ti é censurável no caso nós funcionamos ao contrário isto é o que acontece com os negacionistas é o que acontece com os negacionistas exato imagina é mais divertido e com os conservadores em geral eu no outro dia vi uma cena que é uma frase que eu só lhe vi aquilo deu-me vontade de expulsar o almoço que era tipo pá há um gajo que é Ben Shapiro que é um pensador de direita e uma vez eu vi-o a dizer isto imagina um gajo fatinho e gravata esta gente sabe que é o Ben Shapiro a gente conhece vou fazer uma imitação meio insultuosa mas há uma cena de gente tipo Conservatives the new punk ele nem usa óculos eu uso mas eu imagino como uma pessoa faz isto para quem não viu para quem não está a ver no Youtube eu quero me empurrar os óculos mas é estúpido pá a cena é Conservative is the new punk eu ouvi aquilo e fui tipo não não deixa de ter a sua desculpa não deixa de ter a sua contracultura porque o punk era exatamente eu percebo o que é que eles querem dizer eles são contracultura tu também agora se estiveres aqui e defenderes valores morais da idade média também vais ser contracultura isso vale o que vale sendo que o punk na altura era uma coisa eu sei eu sei o que estás a dizer eu percebo o que ele quer dizer mas é aquela cena de ser subversivo só por ser vale o que vale pá mas lá está e a cena do negacionismo agora a pegar nisto também é um bocado nisso eles sentem-se ostracizados e estão a ir um bocado por aí que é tipo de género parece que se validam mais por se sentiriam ostracizados por serem tipo uma ideia de nisto sim mas é assim uma ideia de nisto não é necessariamente certa mas é assim que funciona a mentalidade empíricas e os factos e os dados quando falamos de moral mas quando estamos a falar de moral pronto não há propriamente factos materiais morais não é assim na aceção mais comum depende por exemplo há quem classifica as questões LGBT como questões morais mas há muita ciência que é ignorada para tornar isso uma conversa moral e o caso do aborto também há muita ciência que é ignorada para tornar isso um caso puramente moral tu quando falas de ciência agora tipo pronto não falámos nada de ciência podemos aproveitar agora um bocadinho a questão do aborto ignora completamente aquilo que se sabe sobre o que é que é a consciência sobre o que é que é uma pessoa para tornar isto uma discussão puramente ideológica barra metafísica que é tipo eu acredito em alma e que a alma começa na concepção agora se olharmos para a ciência a altura em que nós temos indícios que se desenvolvem resquícios de uma consciência é bem antes do limite legal por lei para se realizar um aborto obviamente se ignorares isto que são evidências científicas são dados há um consciente científico nesse sentido obviamente parece uma questão só puramente moral mas não é e muitas das questões morais que eu vou apanhando mas há questões morais aí em voltas nisso qual é que é qual é que é a valência de facto de uma consciência sim lá está e já mas isso curiosamente que eu consideraria um debate mais moral nem sempre entra no debate porque lá está o problema aqui não é a valência de uma consciência é a crença em algo que não há absolutamente indícios nenhum esquisito que é algo como uma alma e partir a partir daí género ou seja tiras uma conclusão ilógica e a partir daí sai toda a tua opinião que tem que afeta realmente pessoas afeta negativamente a vida de pessoas e tem implicações nos direitos humanos e nos direitos da mulher e lá está a questão é essa porque depois tens discussões então espera aí tu há pouco disseste que o primeiro resquício de consciência surge bem antes do limite legal mas queres dizer bem depois bem depois bem depois do limite legal desculpa disse uma coisa horrível mas é uma questão tipo há mais ciência nos debates morais que o que parece há muitas questões em que as pessoas se baseiam por exemplo uma das bases da ciência hoje em dia é que duas e há duas coisas que as pessoas não entendem muito nas discussões em geral correlação não é causalidade isto é a base de todas as teorias da conspiração e eles acham que é não é e a outra base não sabias que os gelatos provocam cancro da pele imagina até refletir o sol é depois tens de arranjar a explicação a partir da correlação desculpa estava só a fazer não mas depois a outra que para mim é das mais das falhas mais comuns em qualquer debate é que não se pode provar uma negativa ou seja aquela discussão de ausência de prova exato o ónus da prova está no afirmador e às vezes há muita confusão de quem é o afirmador porque há uma confusão sobre o que é que é o estado basal da coisa mas tipo a afirmação da existência de algo ou seja o que é que foi esse algo tem que ser comprovado exato tem que ser comprovado e portanto quando me respondem que é super comum e acontece a nós todos alguém diz não podes provar que não existe mas tu não podes provar que existe sim e tu tens aqui a questão do por exemplo tens a alegoria do bolo voador eu li isto num livro de Richard Dawkins que é a desilusão de Deus que eu gosto bastante é dos meus livros favoritos é a questão que tu não podes provar que não há um bolo bastante pequeno em órbita da terra constantemente simplesmente ele é invisível portanto não consegues viver além de ser pequeno é invisível isso tu não podes provar tu não podes provar que unicórnios não existem quando começamos a utilizar estes argumentos há de absurdo torna-se um bocado óbvio a falácia lógica só que isto lá está isto são coisas que nós aprendemos para poder fazer ciência é assim que os aviões voam é assim que aprendemos coisas sobre no meu caso é assim que aprendemos como a vida funciona como é que funcionam os ecossistemas como é que eles interagem dentro da biosfera nós temos que ter estas coisas bem presentes no nosso mente mas mesmo dentro da ciência há pessoas que suspendem ou seja entram no trabalho ligam o modo cientista saem e tipo fecham tudo numa gaveta e estas coisas que eles enquanto estão a trabalhar já lhes sai automático no mundo real cá fora ou seja em off incorrem nestas falácias lógicas portanto isto é uma coisa que já está profundamente enraizada na nossa sociedade e é daí que muitas vezes quando temos as discussões ditas morais quando prestamos realmente atenção quando temos uma abordagem científica uma abordagem empírica e quando temos uma atenção às falácias lógicas a como funciona o método científico a coisa começa a ficar menos muddled e começa a ficar mais mas nós quando estamos a falar de 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 direitos humanos de moralidade política etc o método científico não é propriamente utilizável não consegues fechar a sociedade num laboratório e provar o fenómeno percebes não mas é minimamente aplicável no sentido aqui já entram outras questões por exemplo os direitos humanos eu ouvi alguém que é um pensador que eu admiro bastante que é o Noel e o Val no Sapiens ele descreve os direitos humanos como uma realidade intrasubjetiva como o dinheiro como as empresas que é os direitos humanos não são uma lei física não são uma lei natural são algo que nós inventamos esta consciência a consciência deste facto é bastante assustadora porque quer dizer que eles não são direitos eles acabam por ser privilégios nesse sentido que nós atribuímos a nós próprios e não temos hesitação nenhuma de retirá-los quando nos é conveniente qualquer direito o é sim mas aqui já começam a entrar algumas questões científicas que eu acho interessantes que é a questão da neurobiologia que já começa a haver um estudo forte da empatia e de como é que nós funcionamos enquanto espécie social e que há algumas particularidades biológicas e depois também tens a questão antropológica a questão cultural também que nos levam a tirar este tipo de conclusões isto depois da maneira que os algoritmos da nossa cabeça funcionam mas no sentido em que nós estamos programados e estamos a descobrir cada vez mais de quantas formas estamos programados para viver em sociedade e aqui entra o argumento científico biológico forte que tira um bocadinho de subjetividade na minha opinião tira um bocadinho de subjetividade a esta realidade entre a subjetiva dos direitos humanos estamos programados para viver em sociedade não é uma sociedade necessariamente global e igualitária isso já temos que ver porque também estás programado para como disseste muito bem à procura para detectar padrões isto ameaça ou não estamos programados para ter para ter quer dizer programados necessariamente mas temos uma temos uma experiência humana de crença de descrença mas aí lá está isso tem as suas desvantagens mas é um acaba por ser uma característica excelente da espécie humana que é nós temos a plena capacidade de quando nos é conveniente contrariar a nossa biologia quando nos é conveniente quando nos é conveniente não faz sentido fazê-lo mas nós temos uma capacidade de o fazer por causa da evolução cultural que é algo que é exclusivo a nós e portanto isso acaba por funcionar como um sistema de controlo à herança biológica mas é por causa dessa complexidade de desenvolvimento cultural que a ligação com aquilo para já é o conhecimento científico hard da biologia que é comprovável e etc fica mais difuso e eu estou a ter este posicionamento e como eu acho que nunca vai deixar de ser difuso eu acho que a ciência pode ajudar a tornar menos difuso porque no fundo é o que a ciência faz a ciência existe para tornar tudo menos difuso e quando fazemos um esforço para entrar por argumentos científicos pelo menos um bocadinho menos difuso fica um bocadinho claro mas repara como é que há coisas que estás muito longe de explicar como é que tu explicas o holocausto tu ainda tu ainda tens para já tens que para já tu tens que recorrer à filosofia e argumentos de de ordem de ordem moral e e ontológica a psicologia aqui tem um grande papel é isso que eu te faço dizer a análise o perfil psicológico do Hitler é um é algo do Hitler é a banalização do mal por exemplo é a criação de um sistema eficaz de destruição de outros seres humanos e a mentalidade coletiva estamos a falar de psicologia social e na base disso a filosofia eventualmente a filosofia começa ligada à metafísica é tudo a mesma coisa os pensadores matemáticos são todos a mesma coisa naquilo que nós conhecemos da sabedoria ocidental e depois é que se começam a haver especializações é possível que a neurologia explique daqui a uns tempos todas estas coisas que nós para já tentamos explicamos de forma moral eu acho que já há bastantes questões por exemplo deste exemplo do holocausto eu acho que aqui o papel da antropologia e da psicologia e da neurobiologia já tem um tributo e eu não falo da sociologia isto é um desrespeito profundo para mim diz lá eu acho que já tem isso a sociologia já tem contributos interessantíssimos a dar para dar um bocadinho de luz da questão para não estarmos tanto a discutir só conceitos meio filosóficos obviamente que isso vai sempre ser a cerne da questão a não ser que a ciência evolva de tal forma em que nós conseguimos tipo catalogar tudo e perceber tipo os algoritmos tipo os milhares que levam do ponto A ao ponto B não é o ponto B é o ponto Z elevado a mil mas eu acho que pelo menos durante um bom tempo vai ser sempre uma questão de cerne filosófico mas já temos contributos importantíssimos nessas áreas que ajudam a ser uma discussão um bocadinho mais não vou dizer empírica portanto isso também é importante na filosofia mas um bocadinho mais baseada nas evidências nas evidências científicas isso ajuda a orientar um bocado a discussão mesmo que o cerne dela seja filosófico mas aqui a questão que eu te coloco é engraçada esta diferença de perspectiva a evidência científica na ciência social ou na humanidade não é comprovável em ambiente controlado o ambiente controlado não existe e tu podes pegar numa pessoa podes clonar Hitler criar um ser humano com exatamente o mesmo código genético na ciência e ser um ser humano completamente diferente ainda por cima agora temos a epigenética por exemplo a explicar algumas coisas que não compreendemos há poucos anos atrás mesmo assim pouca coisa pouca coisa sim e para alguém que é de biologia biologia já tem as suas dificuldades porque também tem uma quantidade de variáveis massiva quando começas a falar no nível de ecossistema só a complexidade de um ser vivo e depois de uma espécie e depois de interação das várias espécies com a parte abiótica já torna-se um pesadelo às vezes é muito difícil não imagino como é que seria como é que será nas ciências sociais porque opá porque ainda tens a variável cultural sim pá deve ser nós às vezes pronto as ciências sociais são inerentemente pluriparadigmáticas tu tens que declarar qual é o paradigma em que te estás a reger dizer eu estou a analisar sob esta perspectiva este fenómeno estou a analisar-se por exemplo uma perspectiva estruturalista sim a melhor forma é que vocês têm de ter um ambiente controlado 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 sim eu vou analisar isto tudo a posteriori a partida não estás a fazer futurologia mas a filosofia poderá colocar um bocadinho mas quando estás a falar de uma ciência social estás a posteriori a tentar analisar a tentar descrever uma realidade hiper complexa e pouco palpável e daí a importância da filosofia porque como é que tu descreves isto e como é que isto se processa linguagem sim daí a filosofia e é importante à partida porque a base método científico é toda a base do empiricismo é filosófica é daí que veio e a ciência só funciona graças a isso portanto é sempre importante estar na génese de tudo mas lá está na parte das ciências sociais acredito em um papel mais importante na nossa pronto já é mais a questão de tentar às vezes também é difícil arranjar ambientes controlados por exemplo naquilo que faço é complicado no sentido em que eu trabalho mais em aquacultura e arranjar rações sustentáveis para aquacultura o meu objetivo é mais a sustentabilidade um peixe acaba mesmo que tu tenhas um ambiente controlado com vários tanques tens os controles tens várias réplicas não deixa de haver uma enorme variabilidade isto é só variabilidade biológica e depois há o erro humano que é transversal a todas as áreas e só isso já é o suficiente para uma pessoa de anima a lucra mais que a lucra a FCT nos paga isto é que nos vai dar o Shadow Band é a FCT eu dar flame a FCT acho que sim eu acho é que já pronto eu acho que acabou já estou para em duas horas e um quarto é verdade uma hora e cinquenta uma hora e cinquenta foi muito divertido foi 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 gostei discordámos bastante eu acho que nós precisámos mais pessoas como tu aqui normalmente as pessoas vêm aqui porque estão tímidas concordam com tudo se não concordam é tipo quem está a ver até agora que não seja o Pedrito que já pôs like o Jesus está a ver o Jesus está o Xino e o Fernando Maia que é nosso patrono se quiserem ser patronos é o Asiadox se tiverem o se tiverem o se quiserem sugerir e nós prestarmos atenção que essa parte é importante podem sempre sugerir e nós cagarmos nos cúmplices que sugerem mas se forem patronos nós prestamos especial atenção é o capitalismo funcionar tem coisas assim como é que diz-me para acabar como é que chama aquela cena que vocês fazem tipo aos berros ao gutural em português é gutural mas eu gosto mais em inglês porque em português a pessoa é mal é tipo engajamento também se chama gather all vocals mas é normal tipo screaming dizem screaming que é um bocado esquisito porque aquilo não é gritar mas pronto é o típico é chamar screaming ok 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 era só uma curiosidade minha só uma curiosidade minha falar a gritar não é? sim ok é ser rude só para as pessoas é só ser rude like and subscribe olha faz a tua voz Francisco like and subscribe e tu agora tens de ser duro mais tarde compartilhe like and subscribe e se inscreva no canal 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 Obrigado.